Qual é, menor? Onde é que eu posso comprar um gift card pra ficar gemadão no meu From Fire? Nurei dos Coins. Link na descrição. Nuzer. Pela horde. Só força. Oi, eu sou o Pobre. Não, não é Tairone. Eu sou a Oníqua. Eu sou a Tasha. E meu nome é Alce. E eu sou o Domingos. Opa! Fala aí, seus caras de rato. Como é que vocês estão, rapaz? Bem, no vídeo de hoje a galera atualizou o nosso Free Fire. E o Domingão vai estar mostrando as novas atualizações. Rapaz, já deixa o like e se liga, vou. Careta Royale. Tropa, mano, mais um dia que o nosso From Fire, rapaziada. E Free Fire atualizou, certo, tropa? Várias novidades aí, rapaz. E hoje vamos ver como que dá esse novo From Fire. Demorou, rapaz? Então já vai deixando o like, mano. Vamos ver. Ó, se liga, rapaz. Careta Royale. Ih, rapaz. Pega lá visão, tropa. Mano, aqui estamos no nosso From Fire. Demorou, rapaziada. Free Fire totalmente, né? Que lindo, cara! Atualizado. Pega lá visão, tropa. Ó, não sei se reparado, mas ali no fundo tem umas camisas de time. Certo, rapaziada? Calma aí, Ford. Mano, estamos no fundo aqui. Rapaz, Free Fire finalmente vai nos revelar o que acontece naquele campo de futebol. Tá ligado, rapaziada? Eu acho que tem a ver com o negócio de futebol, né, louco? Ó, se liga, precisa ser vinda aqui, ó. Booyah. Opa! Dia do Booyah de 2022. Contagem regressiva para o Booyah. Esteja preparado para conhecer todo o seu potencial de Booyah. Bom, rapaziada. Faltam 41 horas, mano. Dois dias, praticamente, né, doido? Faltam dois dias. Será que vai acontecer alguma coisa no campo de futebol? O que você vai fazer, hein, Garena? Será? Garena botou esses dois caras aqui, que, né, a gente já viu lá que parece que é uma parceria com Campo América, Lacalpa América, alguma coisa assim, tá ligado, rapaziada? Vamos entrar aqui, mano. Olha só, doido. Aqui o Free Fire Max também mudou alguma tropa. Ó como é que tá lá no fundo, mano. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada. Pera aí. Ai. Mano, o que que essa galera que a galera botou, hein, rapaziada? Oxi, que skin... Oxi, troquei de skin sem querer, mano, ó. Cliquei nesse negócio aqui de roupa, velho, ó. Aí, tá melhor assim. Vamos com ele o Negão. Mano, o que que essa galera que a galera botou, hein, rapaziada? Demais. Tá, beleza. Eu baixo o negócio aqui do desubuiar. Velho, é o seguinte. Vamos entrar uma partida clássica aqui, rapaziada. Só pra ver se a galera mudou o lobby, essas coisas, tá ligado, tropa? Já a gente vai pro campo de futebol e ver o que mais que ela botou. Isso, 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 isso. Aí, velho. Agora eu tô entendendo, rapaziada. Por que desse lobby, mano? Esse lobby aqui tem as mesmas cores dos times de futebol, tá vendo, rapaziada? Ah, rapaziada. Agora tudo faz sentido, mané. Agora todas as peças se encaixaram. E eu achando que esse negócio era de alguma coisa por causa do Mundial, tropa? Não, nada a ver, irmão. Seu estilo. Agora eu saquei tudo, tropa. Agora eu entendi, mano. Ó, o avião também. Eu acho que esse avião tem tudo a ver com esse negócio. Quer ver, rapaziada? Deixa eu colocar aqui no Google, mano. Aqui, rapaziada. Esse é o clube, tá vendo, tropa? Clube América. Eu acho que a galera vai ser um parceria com esse clube, tá ligado, tropa? Agora tudo faz sentido, mané. Quer ver? Deixa eu pular aqui em algum lugar, rapaziada. Nossa, eu vou cair em cima do cara aqui. Ai, cai. Ai, toma. Toma. Ai, 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 ai. Toma. Tomou no grupo, rapaz. Já fica atento, já fica atento. Tá, tropa. Mano, como vocês podem ver, os caras estão sem roupa aqui, tá ligado, rapaziada? Porque eu não baixei o pacote de extensão aqui no Free Fire Max, mano. Beleza. Ai, tem cara aqui? Pera. Acho que tem cara aqui, doido. Ah, não, tá suave. Demorou, tropa. Mano, do que pro Free Fire Max, louco? Só pra ver o que a Garena botou aqui no meio da partida. Demorou, rapaziada? Depois a gente vai pro campo de futebol, fechou, mano? Vai que, né? Igual aquele evento do celular lá que a Garena espalhou um monte de smartphone pela partida. Como é de futebol, ela não inventa um ticket, um token com a bola de futebol. Tá ligado, tropa? É até da hora, rapaz. Olha, as animação nova. Beleza, beleza, beleza. Bem, primeiramente... Ih. Oxe, meu jogo tinha bugado. Bem, tropa, primeiramente, mano, vamos ver se a Garena, sei lá, louco, né? Espalhou, sei lá, uns tokens de bola, tá ligado, rapaziada? Vamos ver, mano. Vai que a Garena fez alguma coisa assim, tá ligado, rapaziada? Primeiramente... Velho, outra coisa também. Cadê o dirigível que sumiu? Vocês repararam, tropa? Nisso, mano? Pereceu, rapaz. Ó, vamos no e-drop aqui pra ver o que que tem. Hã? É, porque acabou. Eu vou... Quando tinha LBFF e os prêmios eram bons, rapaziada. Agora eu vou falar pra você, viu, velho? Ai, tem cara atirando em... Tem cara aqui, rapaziada, tem cara aqui, doido. Opa. Calma. Nossa, mano, tem muito cara aqui, tem muito cara aqui, rapaziada. E é player, tá? Botou gel. Ai, nessa aqui é bot. Calma aí, rapaziada, tem que ficar ligeiro aqui, mano. Ó o caboclo lá, ó. Ó lá, ó. Bebei ele. Calma, ele tava se escondendo de alguém, tropa. Tava se escondendo de alguém. Eu não sei de que é aonde. Mas tem mais cara aqui, rapaziada. Tem mais cara aqui, mano. Calma aí. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Tem mais algum caboclo aqui, doido. Beleza, peguei MP40. Vamos atrás, vamos atrás, rapaziada. Opa, tem cara, tem cara. Ai, tem cara. O cara tá aqui, rapaziada. O cara tá aqui, rapaziada. Puxa, já vi, já vi, já vi. Tá na caixa de marrom. Moça, que isso? Oxi, hack é? Rapaz, sumi só um no bem da orelha. Tropa, não vi foi nada, mané. Demorou, tropa. Mano, pelo que a gente viu ali, não tem muita coisa aqui nessa partida não, certo? Já que nas partidas o Free Fire não mudou nada, só o lobby. Vamos ver se no modo rolê ela mudou alguma coisa, né? Naquele campo de futebol enorme. Tropa, é o seguinte, mano. Já que não tem nada... Poxa, mas que barulho é esse? Fugiu, rapaziada. É esse skate dos caras aqui, né? Oxi, o barulho tá fazendo, tropa? Ó. Rapaz, aqui no Free Fire nem que faz uns barulhos diferentes, hein, rapaziada. Bem, mano, já que não tem nada ranqueada, vamos ver aqui no modo treinamento, certo? Oxi, oxi, oxi. O que esses caras estão tentando fazer? Ó. Ó, os caras aqui invadiram o campo, tropa. Se liga, se liga, se liga, vamos ver se os caras conseguem. Ó. Vamos ver que esse caboclo tá arrumando, tropa. Será que ele descobriu alguma coisa nesse campo? Isso, 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 isso. Vamos aí. Vamos observar, vamos observar. O cara construiu uma parede ali. Oxi, rapaziada, onde esse cara vai, doido? Vamos ver que esse caboclo. Ó. Escondeu ali. Será que ele vai pular pra fora? Onde ele vai? Deixa eu perguntar a ele. Ei, cara. Ei, cara. Ei, cara. O que você tá fazendo? Ei, cara. O que você tá fazendo? Ó, mano, ele botou um bloco ali, tá vendo, rapaziada? Opa, peraí, deixa eu subir aqui. Ó, será que ele deixou subir também? Opa. Vai, amiga, ajuda eu aí a subir. Oi, rapaziada. Ah, caiu o bloco. Ah, caiu o bloco. Calma aí, deu pra pular daqui de fora? Ó. Oxi, doido. Onde eu entregui, rapaziada? Só sei que eu tô atrás do campo, mano. Não sei, não sei o que vai dar aqui. Mas beleza, né? Vamos pra cá. Peraí, escreveu pra mim? Qual cidade? Ah, não. Lembra que saudade do Free Fire. Beleza, doido. Eu tô praticamente aqui atrás do campo de futebol, certo, tropa? Vamos ver o que a gente arruma aqui, mano. Ó, barulho de moto. Ah, tem a moto ali. Ih, mano, eu fiquei preso aqui, viu? Ó esse cara, esse cara. Esse cara tá arrumando. Ficou. É o quê? É o quê? Ah, na verdade, acho que se inscreveu e fica. Acho que se inscreveu e fico. Será que esse cara sabe algum bug, alguma coisa? Tá preso. Que mané tá preso, seu mané? Oxi. Não é pra você usar a prancha. Não, vou ter que sair e entrar. Só aqui. O que você tava fazendo? O que você tava fazendo? Ó, rapaziada, eu consegui alguma coisa pra gente destruir isso daqui, louco. Como que ele vai sair daqui que eu não sei? Ih, o cara quitou. Oxi. É cada maluco que aparece, rapaziada. Beleza, mano. Vamos voltar lá. Ué, doido. Só uma... Ô, rapaziada, tem uma rave que fica com esse martelo aqui. Deixou com o cú do doido. Pra que isso? Rapaz, fica nervoso, ó. Bem, mano. É o seguinte, rapaziada. Deixa aquilo lá pra lá, mano. Doido. Ó, faltam 44 horas, né? Pro dia do buiá, rapaziada. E, mano, pega lá a visão. Quer ver? Primeiramente, vamos pra lá. Quer ver, ó. Aqui, você lembra essa mulherzinha, né, rapaziada? Ela que tinha falado o dia do buiá é o meu preferido. Alguma coisa assim, quer ver? Ó, minha pulseira foi roubada e estou satiada. Será que eu vou conseguir dar meu melhor? Tá, esse aqui aqui de novo. Vai quitar por mim? Obrigado, estou tão mais confiante. Depois? Ué, aqui não vai falar mais não? Bom, agora não está falando o negócio do dia do buiá. Vai quitar por mim? Obrigado, estou tão mais confiante. Puxa, ali começou a falar. Pera aí. Aqui. O dia do buiá é o meu dia preferido do ano. Você lembra dessa mensagem, né, rapaziada? Que tinha parecido, mano. E ali está escrito. O dia do buiá falta 44 horas. Certo, louco? Daqui dois dias. Será que daqui dois dias, galera, vai liberar esse campo de futebol? Mano, o que vai acontecer, rapaziada? Oxi. Ah, já entrei aqui. Beleza, entrei aqui. Tem uns dois malucos aqui. Tem isso aqui. Certo, rapaziada? Que está no lobby, que o Free Fire atualizou. Ah, rapaz. Tem coisa aí. Vamos à tropa. Tem coisa aí, mané. Certeza. Vamos à tropa. Rapaz, eu não sei o que é. Só sei que eu estou gostando. Estou gostando, rapaziada. Desses mistérios, mano. Tá, beleza. Sempre tem uns mané tentando subir esse negócio aqui, mas não dá em nada. Certo, tropa? E se a gente entra no campo de futebol ali, acho que a galera não botou ainda nada não, né, tropa? Vai ter que esperar ainda, quer ver? Vamos para lá. Opa. Quer ver, mano? Vamos entrar ali, rapaziada. Ver se ela botou alguma coisa. Ó, chegamos aqui. No campo de futebol da Garena. Futebol Fuel. E é, velho. Aqui não tem nada, tropa. Aqui não tem nada. Mas só sei que, doido, tá confirmado já, rapaziada. Vai ter alguma parada aqui, mano. Vai ter alguma parada. A galera não construiu um campo de futebol à toa, tá ligado, rapaziada? Bem, rapaziada, mano, essa foi a nova atualização da Garena, demorou, louco. Deixe nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Mano, faltam 44 horas. Demorou, rapaziada. Se tiver mais novidade, eu gravo aqui pra vocês, fechou? Se vocês saberem alguma coisa também, deixem nos comentários que eu gravo também, fechou, rapaziada? Bem, tamo junto é nóis e tchau! Kids! Tchau! Tchau!